Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje faremos um tour pela loja Aquamar do Shopping Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Ela está com uma mega liquidação, com promoções que vão de 10% até 30% de desconto sobre o preço da etiqueta e já tem a nova coleção da Primavera Verão que está arrasando. Arrasando tanto no modelo quanto nas estampas, cada estampa maravilhosa, uma estampa floral safári com cores terrais e assim, essa loja é a perdição da minha vida. Teremos 40 minutos aqui e teremos também provador, né? Nós teremos vídeo dentro do provador, experimentando algumas peças e espero que vocês gostem. Esse é o primeiro tour aqui do canal e ele foi realizado no final de agosto de 2020. Aqui é o Shopping Bangu, fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Vem comigo! 40 minutos. 30 minutos. O meu tamanho. 30 minutos. Tempo de 30 minutos. 20 minutos. 30 minutos. 30 minutos. 14 minutos. Obrigado. 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 Estou faltando mais duas mãos aqui para me ajudar. Que lindo. Obrigado. Olha o blusinho. Gostou muito rápido, tá? É. Olha esse plaque. Qual é o preço dele? R$129,00. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por que não interessa? Não sei que tem um monte. Nem vestido também tem um monte, né? Não sei se Deus tem bastante. Vamos lá, gente. Esse tipo de vestido, esses modelos assim, fica bem em qualquer corpo, gente. Vamos lá. 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 Calça. Calça. Não sou fã de calça estampada, não. Não sei porquê. Um detalhe interessante aqui, se dá para ver. Os coturnos aí, parece que vieram com tudo para esse inverno. Mas esse inverno bem chosto da gente. Ótimo. R$79,00. R$59,00. R$59,00 essa saia pisada. É bem inato, ó. É bem, lindo, né? Não sei porquê. Ac F-V-Aizzolo. Olha esse blazer estiloso, R$69 Que linda, manda curto, manda frescote Isso aqui é muito bom. Uma em 38. Meu Deus, tô falando. Essa loja é minha perdição. R$ 49,00. Gostei desse aqui. Embora ele não pareça confortável, não. R$ 69,00. Tô crescendo, mãe. Mãe, R$ 39,00. Meu Deus, que estampa é essa? Gente, que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda. R$ 89,00. R$ 89,00. Acho que o tamanho é esse. Médio? Médio já dá. Tá bom. Quer ter uma ajuda? Não, agora não. Obrigada. Tá assomando a promoção da loja? Oi? Tá assomando a promoção da loja? É, não faltou uma promoção, tá? A loja tá com uma promoção, levando duas peças, você já ganha 10% de desconto. Só duas? Só duas peças? Duas peças, você já ganha 10% de desconto. E a cada duas peças que você acrescente a mais, seu desconto vai aumentando em 5%, até chegar a 30%. Que beleza. É, eu já tô com coisa guardada lá, aí tô vendo mais aqui. Procura alguma peça específica, tá? Elestido? Não, é só olhar mesmo. Tá bom. Assim a gente olha e gosta e... Lá no segundo piso eu botei o bazar dos sapatos. Eles estão a partir de 49. Ah, tá, eu já vou subir. Vou dar uma olhada lá em cima também. Eu posso ler também no estoque, se não tiver um tamanho aqui. É, eu tô vendo que tá com o tamanho tudo certinho, todas as alas que eu tô vendo. Ah, essa aqui tá muito linda. Ela é muito linda, né? Ela é muito estanta. Tô procurando um G aqui, ó. Pra ficar mais... Dessa daqui? Mais soltinha. Acho que é tudo M. Mas o M serve sim, é só pra... Sabe o número dessa reserva? É 11. Quer que coloque essa lá? Ah, se puder, um, dois. Tá, muito obrigada. Ai, meu Deus. Isso aqui é vestido de princesa. 89. Tem P e M. Tem um G aqui. Olha essa calça que linda. É, meu Deus. 89. Esse aqui é 99. aqui embaixo eu já vou subir vou lá ver lá em cima muito linda né ela é linda é uma malha bem fininha acho que não vai dar para ver que ela está muito escura dá para ver sim a transparência dela ela é linda é uma malha bem fininha Obrigada Ah, tá R$19,00 agora 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 R$19,00 agora R$19,00 agora R$19,00 agora Ah, tá 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 R$19,00 agora Nossa, nossa, nossa. Olha que coisa mais linda. R$ 99,00, não é nem dos mais caros. Não é mais caro, né? Essa loja aqui é muito barateira. Produto de qualidade é tudo barato. Pela qualidade, né? Custo-benefício. É brocado. Tecido brocado. R$ 99,00. O barriguinho aparece. Obrigado. 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 bom, né? Dá impressão que tá em cinturinho, ó. O estilo tem um corte muito bom. Aqui vai aparecer o tomo da ilha, né? Tem como ajustar a alça. A alça tem aquelas coisinhas que dá pra ajustar. Sim, olha aí. É o estrago, não pode? Não, não pode estar. É o estrago. 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 Obrigada. Obrigada.